Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e já te peço que se inscreva, ativa o sininho aí para não perder nenhuma notificação e também assista os outros vídeos do canal, principalmente os de conteúdo teórico, eu estou lançando vídeos novos aqui de marketing, de história do marketing, enfim, tem bastante coisa interessante aí para você dar uma olhada. E também me siga no LinkedIn e vamos fortalecer a nossa rede de contatos. Bom, hoje a gente vai fazer um exercício aqui no Excel de importação e transformação de dados, utilizando a aba de dados aqui e também vamos passar pelo Power Query. Bom, primeiro eu vou renomear essa aqui para vendas e vou utilizar aqui o primeiro passo que a gente fez, que foi abrir uma pasta de trabalho do Excel, renomeei aqui a minha primeira planilha, vamos na guia dados do Excel em opções, vamos em obter e transformar dados nessa opção aqui, ok, e vamos clicar no ícone obter dados, depois disso a gente vai selecionar a opção de arquivos, ok, aqui e vamos clicar em thetext.csv. Quando a gente clica isso, eu vou vir aqui diretamente na minha aba onde está o meu arquivo de valores separados por vírgula do Microsoft Excel, então vamos clicar aqui na caixa, pronto. Quando eu fiz isso, o arquivo do Excel, desculpa, o arquivo do CSV, ele já aparece aqui como delimitador ponto e vírgula e ele já tem aqui a origem de arquivo, ele classifica como unicode UTF-8. E aí, ele já separou certinho as nossas colunas, né, e pronto. O arquivo, agora só clicamos em carregar, ele vai ser importado aqui para a nossa aba. E a partir daqui, pessoal, é o seguinte, ele passa a ser uma consulta, ok, então se eu, por exemplo, colocar aqui na quantidade mudar para 10 e depois eu vim aqui em atualizar, percebe que o 10, ó, ele já mudou, ele já mudou de volta para o 7, né, vou colocar aqui mil, que é um monte de números, tá vendo? Se eu atualizo, ele volta para o 7, porque isso aqui está refletindo aquele arquivo CSV aqui, ó, que eu tenho na minha máquina aqui de documentos, tá bom? Então, por isso que quando você clicar em atualizar e você quer atualizar um certo valor, é legal que você atualize mesmo no arquivo fonte. Bom, depois disso, né, fazer o seguinte, vamos voltar aqui para dados. Percebam outra coisa, pessoal, quando a gente importa, né, e ele coloca aqui como uma consulta e conexões certinho, você tem aqui o design da tabela que você pode mudar, pode renomear o nome, redimensionar, iniciar alguma segmentação de dados com base nesta tabela, nessa consulta, ok? E aí, o que é interessante que a gente faça? Aqui na parte de consulta, você pode vir em editar. Na parte de editar, né, vamos selecionar a nossa nova coluna aqui, ou seja, vamos pegar data, ok? Vamos vir em transformar, deixa eu ver aqui, aqui, adicionar coluna, vamos ir em data, ano, vamos pegar o ano. Pronto, ele já adicionou aqui uma data, uma coluna nova com base em adicionar colunas e data e hora, né? Vou trazer isso para cá, vou também vir aqui novamente em data, vamos ver aqui, mês, nome do mês, tá bom? Aqui em nome do mês eu vou deixar aqui, quero, deixa eu ver aqui a transformação, vou colocar cada palavra em maiúsculo, pronto, tá vendo? Com base no que você vai aplicando, ó, ele vai aqui colocando as etapas aplicadas, ok? Bom, isso aqui também é uma forma de você aplicar aí várias transformações. Bom, são essas informações por enquanto, vamos aqui na página inicial e fechar e carregar. Quando a gente faz isso, pronto, ó, nossa consulta já está aqui feita certinho. Mas eu queria ver com vocês primeiro, por exemplo, vamos supor que a gente queira alterar essa quantidade de 5, né, para 10. Eu posso vir aqui no meu arquivo origem, né, vamos abrir com bloco de notas e repare o seguinte, ó, aqui você vê que é os dados que a gente está lá, né, mas como ele está, ele está utilizando um delimitador aqui dentro do Power Query, né, ele separou com ponto e vírgula, repare que a gente tem a data, ponto e vírgula, a próxima coluna, id, produto, ponto e vírgula. Aqui é a mesma coisa, ó, primeira informação da data, ponto e vírgula, informação do produto, informação da quantidade. Na quantidade, a gente viu lá que tem 5, vamos alterar para 10, ok? E aí, vamos pegar e salvar esse arquivo, ok? Vamos ver o que acontece aqui no caso. Se eu atualizar agora, né, eu vim aqui em consulta e atualizar, olha só, ele mudou, está vendo, para 10. A primeira informação era 5, eu atualizei para 10. Então, toda vez que vocês quiserem alterar alguma informação no CSV, né, que vocês importam para o Power Query, por exemplo, aqui no Excel, atualizem na fonte e depois atualizem aqui na nossa consulta, ok? Bom, vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, a gente vai continuar a nossa construção de dashboard com base nesses dados aqui. Vamos fazer resumos e, posteriormente, montar um painelzinho bacana, ok? Hoje mesmo, a gente trabalhou um pouco mais com o Power Query. Até o próximo vídeo e se inscrevam no canal.